E continuamos falando sobre o 21 dias de ativismo. Começa hoje e vai até o dia 10 de dezembro a campanha de 21 dias da CEDESI, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pelo fim, gente, da violência contra a mulher. Uma campanha internacional que busca sensibilizar a sociedade para a prevenção e o enfrentamento da violência de gênero. Acompanhe. Uma campanha de conscientização da sociedade para a prevenção e o enfrentamento da violência de gênero foi lançada nesta quinta-feira em Governador Valadares e em outras quatro cidades mineiras. 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher traz diversas ações. Bom, essa ação promovida pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e em parceria com a Polícia Civil, é uma ação global, né, que é celebrada em mais de 160 países. E nós temos um único objetivo, sensibilizar e conscientizar a população sobre essa pauta tão importante e tão dolorosa que é o combate ao fim da violência contra a mulher. E a gente quer trazer esse senso de responsabilidade, porque sim, é dever do Estado zelar, proteger e garantir os direitos das mulheres, mas não somente deles, mas também nós como um todo, como indivíduos. A campanha do governo de Minas, por meio da CEDES e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, tem por parceria a Polícia Civil. Nós estamos dando um start hoje com essa blitz de conscientização, mas nós teremos diversas outras programações, ações educativas, audiências públicas, visitas técnicas, lives e etc. E quem quiser acompanhar toda a nossa programação, pode entrar no Instagram oficial da Secretaria, que é arroba C10MG, que vai ter todo o local, dias e horário também. A ação contou com abordagens especiais, panfletagem, aferição de pressão e exames de glicose. É justamente essa sensibilização e esse senso de responsabilidade, né, é uma união global que acontece e Minas Gerais, como um Estado que está no rumo certo para a construção de um ambiente mais seguro e digno para as mineiras, não podia ficar de fora dessa ação. Segundo Ana, para quem quiser se capacitar, pode entrar em contato com uma das 22 regionais da CEDESI, espalhadas pelo Estado. Outras ações, como capacitações, debates públicos, audiências e atividades culturais, serão realizadas até o dia 10 de dezembro e contam com a participação de toda a população. A Polícia Civil, ela está também na linha de frente, né, nós temos aí delegacias especializadas de atendimento à mulher, além de que todas as delegacias têm uma capacitação feita pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, então é muito importante essa sensibilização e essa capacitação dos servidores.